E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch de passar o carro para o amigo? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de 3 amigos, porém também tem a possibilidade de você usar apenas 2. Num próximo vídeo eu vou mostrar um método usando 2 amigos, mas esse de usando 3 amigos é mais fácil de fazer. Então bora lá! Para o glitch pessoal, você tem que ter dentro do seu centro de operações móvel um carro gratuito. Eu vou apertar triângulo para entrar no carro, vou segurar o botão options. Quando o motor ligar por volta de 2 segundos eu vou apertar bem rápido o R2 e soltar o options. Aí vou ficar com a tela bugada. Esta tela aqui. Um dos meus amigos que está me ajudando nesse glitch, Bob Marley, entrou no serviço despontuando um. Que tem seu acionador bem na frente do bunker. Ele mandou um convite para mim, eu aceitei e vou entrar no serviço dele. Vou confirmar. Está carregando aqui para mim. Quando eu chegar lá, eu vou até o lobby, aí ele vai me expulsar do serviço. Nesse momento eu vou restaurar bem na frente do bunker. Já entrei aqui no serviço. Eu não vou dar bolinha para sair pessoal, senão eu vou parar lá nas docas. Eu tenho que esperar ele me expulsar do serviço. Ele me expulsou. Apareci aqui fora. O carro que o meu amigo Bob Marley vai me dar está logo ali. Eu vou correr em direção à bolinha amarela e apertar triângulo para entrar no carro. O carro, a porta dele fica alinhada com a bolinha amarela. Vamos lá. Triângulo. Vamos fazer novamente. Vou posicionar o carro. Deixando a porta bem próximo da bolinha amarela. Aí eu vou apertar o botão interativo para sair do carro e não entrar no bunker. Aqui está bom. Aqui está bom. Menu interativo. Vou descer do carro. Vou me afastar. Vou tirar o menu interativo. Vou correr em direção à bolinha amarela e apertar triângulo. Automaticamente vou entrar no carro e vou para dentro do bunker. Levar o carro do meu amigo para dentro do meu bunker. Cheguei aqui. Vou posicionar o carro aqui. Vou posicionar o carro aqui. Agora eu vou lá fora e solicitar o veículo pessoal do centro de operações móvel. Então vou no menu interativo. Clico em centro de operações móvel e clico em solicitar veículo pessoal. Vai aparecer aqui fora o RH8 gratuito. Eu vou pegar o carro. O meu amigo Bob Marley vai entrar nele comigo. Meu amigo vai se registrar como chefe. E lá dentro, quando eu colocar o carro atrás do com, de frente para a bolinha azul, onde aparece a mensagem que eu posso colocar a setinha para a direita para entrar no com, meu amigo Bob Marley vai no menu da Secure Serve e vai deixar em aposentar. Em cima, vai ficar com a setinha em aposentar. Enquanto isso, minha amiga Aline vai ficar de frente para a bolinha azul dentro do com dela. Vai dar join no meu amigo Gordo, meu outro amigo que está ajudando. E vai correr para frente para a bolinha azul e vai apertar XX para ficar bugada. Ela vai subir para as nuvens. Quando ela descer, ela vai falar já. Eu coloco a setinha para a direita. Ela rapidamente pega o teleguiado e se explode. Eu fiquei bugado, travado aqui. Agora eu vou dar join no meu amigo Gordo, que está lá no serviço Titânico. Vou clicar para entrar. Vou confirmar. Vou desbugar. Agora, pego o carro do meu amigo Bob Marley. Vou posicionar ele lateralmente, paralelo com a porta de entrada do bunker. E automaticamente vou entrar no com. Vou posicionar ali onde o Bob Marley está indo. E vou virar o carro para a direita. Paralelo com a porta. Vou dar uma rézinha. Virar aqui. E automaticamente, pessoal, vou entrar no com. Agora o carro já é meu, pessoal. Olha que legal. Glitch funcionando. Glitch funcionando. Já peço que vocês deem like no vídeo. Compartilhem com os amigos nas redes sociais. Se inscreve no canal. Se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan. Seu ID e a plataforma que você joga, ok? Agora, para salvar o carro, eu vou mudar de sessão. Para isso, eu vou até o criador. E do criador, vou para uma sessão só por convite. Vou acelerar o vídeo nessa parte aqui. Você pode também fazer esse glitch usando dois amigos. Eu vou trazer um outro vídeo mostrando como é que você faz usando apenas a ajuda de dois amigos. Cheguei aqui na sessão por convite. Vou lá dentro. Vou pegar o meu carro. Vou trazê-lo aqui fora. Vou convidar os meus amigos também para essa sessão. E vou mostrar para vocês que o carro duplicou. A numeração da placa é a mesma. Mas isso não tem problema nenhum, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Estou aguardando meus amigos chegarem aqui. Já está aqui o carro. Vou mostrar para vocês a placa 612 e o final. Está aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Apolô-o 69. Apolo 69. Apolo 69. Música